Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Alessandro, como está a escola? Como vem preparada para esse carnaval 2016? A escola este ano está vindo com tudo e fazer bonito na avenida, né? Qual é o tema da escola? O tema deste ano é Halloween! Halloween? Quantos componentes tem a escola? A escola vai estar este ano com 200 componentes! 200 componentes, quantas alegorias? Três alegorias! E a bateria? A bateria vem com 40 integrantes! Certo! Quantas alas tem a escola? Tem quatro alas de 20 pessoas! E eu estava acompanhando o ensaio da bateria e vocês fazem algum ensaio também para ver a evolução da escola na avenida ou não? Não, por enquanto é o ensaio da bateria, a harmonia, como vocês viram, e vamos ter que ensaiar até o final para sair bonito na avenida! Tá, mas então a escola nunca faz um ensaio geral, assim, só na Moamba? Só na Moamba! A Moamba é um ensaio para o dia do desfile, né? Para sair bonito! Ali já se pode ter uma noção, assim, de tempo e como é que a escola vai para a avenida! Quantas pessoas, Alessandro, tem envolvida no carnaval, trabalhando, assim, para a escola? Olha, o total das pessoas eu não posso ter, mas a comunidade toda é sempre unida para sair bonito no desfile! E o pessoal, essa união, ninguém recebe salário, tudo é ajudando mesmo, sem nenhum comprometimento financeiro? Não, sem nada de dinheiro, é tudo a união pela escola, pelo Império da Zona Sul! E aí